Oi gente, hoje a gente vai trazer de novo mais um react pra vocês que é o rap do Mike, hoje é o rap do Mike, é do mesmo anime de ontem, Duda, de Tóquio, lá que você ficou de avô, ela vai colocar a lente pra ela enxergar, mas então, se você me conheceu por esse vídeo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, a gente tá, seja, seja, a gente tá com medo de chegar a 50K, então se você é novo, se inscreva aí, o meu Instagram, é, tá aqui na descrição do vídeo, junto com o da minha prima também, se vocês quiserem seguir nós no Instagram, tá aqui, o link do Discord também tá aqui embaixo, o meu nome no anime é Biamota, eu vejo anime por lá, a noite, espero que vocês gostem, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, bora pro vídeo. é um원이 que pode beber? não, mediota, sou eu disse eu ia beber, mano num Denmark 1, 2, 3, começou não sei não, hein, tá com cara de quem é o seguinte Ah! Ai! Ai, é umaиться... Ai, é verdade. Eu gosto de encher. Ai, como que eu disse? Ai, ai, é um buídeo. Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo. A gente é um buídeo. Ai, ai, é um buídeo. Ai, ai, é um buídeo. A edição está muito linda em mangá Oh! 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 Ah! O que é que vai? 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 Por que não botar o vídeo? E você lembra meu irmão falecido Por isso você agora é meu amigo Quem entra pra tomar vai ter que merecer Traz o Barge de volta ou eu mato você Antigamente era tudo tão diferente Só criança sem saber o que vinha pela frente O Baj e o Casautora resolveram roubou uma moto pra me dar de presente Uma drogada e o dono da loja reconhece o Baj O Baj entende quem ele é, já é muito tarde O Casautora vai tacar ele pelas costas e o Baj grita não O dono dessa loja era o meu irmão O corpo dele no chão Eu no meio da multidão Baj qual a razão Chorando ele me pede perdão Você não sabia que era ele Então eu posso te odiar Mas Casautora você matou meu irmão Eu nunca vou te perdoar Retomar contra mal rala Casautora venha aqui pra eu afundar sua cara Não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de engasso Chutes nos legais quem até amassa o carro Melhor obedecer se o Mike mandou Só disse que acabou até que a luta acabou Pode vai voltar com a gente Você não é um traidor Que eles me chamam de monstras Fiquei cego pelo ódio Casautora eu só vou parar Quando eu te matar Hoje se nunca canção Meu Deus Tô segundo ódio que nunca termina Pra dar um fim de sua parte sobe uma saída Ele tira a própria vida Ele se foi pra que eu nunca Carregaça esse ódio no coração Bonito Mas eu nunca vou te esquecer Casautora eu perdoo você Perdoa o mundo Depois de ele dar umas porradas nele No Japão Achei de mais que o cara O trabalho com o bagate O líder da torma É a toque ou bagate Foi no mundo Não vai ser impossível Pra mim Eu invencivo No Japão Achei de mais que o cara O trabalho com o bagate O líder da torma É a toque ou bagate Perdoa o mundo Não vai ser impossível Pra mim Eu invencivo Foi esse vídeo O que você achou? Eu achei o outro O do Takemichi? Olha aqui Eu também O do Takemichi ficou realmente O do Takemichi Pra superar o do Takemichi Agora nós só temos o do Draken Que eu acho que o do Draken Que vai cantar Vai ser o Gabriel Não tenho tanta certeza Mas acho que vai ser o Gabriel Mas o do Takemichi Até agora foi o melhor No vídeo passado Eu falei que tinha sido O melhor rap do 7 Mas o que eu quis dizer É que Em questão de letra E sem ser o Zap de Naruto Esse daqui O do Takemichi Foi realmente Um dos melhores Na questão de letra Porque eles falaram tudo Não tem o que as pessoas Declamar Porque eles contaram tudo O do Mike também Não deixou a desenho Falou tudo do anime E é isso Ficou perfeito Ficou perfeito A letra bonita E é isso Então gente Foi esse vídeo Pra vocês terem gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Porque tá É nóis Tchau Falou Até o próximo Nojenta Até o próximo vídeo Um beijo Fui Beijo Tchau 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 Tchau